E aí, já se deparou com um ponto de exclamação quando foi fazer o exercício de matemática e ficou perdido? Então não perca essa aula que a gente vai trabalhar exatamente sobre isso. Chama-se Fatorial. Solta a vinheta e vamos começar! Vamos lá, então. Esse tal do ponto de exclamação que aparece muitas vezes em alguns cálculos, ele é chamado de fatorial. E olha como eu escrevi no quadro. É fatorial de um número natural, beleza? Para que a gente possa ter essa ideia que eu vou mostrar para vocês. E não é uma ideia difícil, é uma ideia super tranquila e fique esperto porque é muito usado depois lá em análise combinatória, tá bom? Então este símbolo que aparece, esse ponto de exclamação, ele vai ser usado para trabalhar apenas com o número natural, beleza? Então eu posso ter lá, por exemplo, 5 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial e o menor natural que a gente tem, 0 fatorial. Não vai aparecer um número negativo fatorial. Calcule o fatorial de menos 2. Não pode. Não vai aparecer um número quebrado. Calcule o fatorial de 2,5. Não pode. Fatorial é de número natural. Primeiro ponto, entendemos, beleza? Agora, lá no português, esse ponto de exclamação, ele dá uma ênfase, mas aqui não tem nada a ver. Professor, quer dizer que eu faço assim, ó. Se aparece o 5, a leitura é 5. Se aparece assim, é 5. Não, tu não vai vibrar com esse 5, tá bom? Não vai exclamar o 5. Ele indica uma operação a ser feita. E essa operação não é difícil. A gente vai começar a trabalhar, a desenvolver um fatorial sempre a partir do próprio número. Por exemplo, como aqui é 5 fatorial, eu vou começar com o próprio 5. E vou fazer sucessivas multiplicações, sempre diminuindo uma unidade até chegar em 1. Pronto, 5 fatorial é um cálculo. É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120. E assim para todos os demais. 4 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 24. Vamos lá. 3 fatorial, 3 vezes 2, vezes 1, que vai dar 6. 2 fatorial, 2 vezes 1, que vai dar 2. 1 fatorial, já chegou no 1. Maravilha! Só que observe, sempre tu vai começar a partir do número e vai fazendo multiplicações, sempre diminuindo em uma unidade até chegar no 1. Só que daí temos um pequeno problema, porque eu vou calcular o fatorial de número sempre natural. E como a gente viu, vai acontecer esse caso aqui também. Zero fatorial. Professor, quanto vale zero fatorial? Zero fatorial vale 1. Guarde esta informação, que ela é uma informação valiosíssima. Professor, mas por que zero fatorial é 1? Porque Deus quis. Claro que não, tá bom? A gente tem algumas maneiras de fazer algumas demonstrações para te provar que esse zero fatorial vale 1. É claro que eu não vou fazer nenhuma demonstração muito formal, mas pelo menos para não ficar no vácuo. Uma leve ideia. Quer ver? Vamos fazer aqui no cantinho e depois eu apago. Imagine o seguinte, ó. Imagina que eu queira escrever o 3 fatorial. Deixa eu trocar de caneta que essa aqui está falhando. Vamos lá. 3 fatorial. Observe lá, ó. 3 fatorial, ele pode ser escrito como 4 fatorial dividido por 4. Por quê? Quer ver, ó? O que é o 4 fatorial? Está ali ao lado, ó. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Se eu dividir isso aqui por 4, simplifica. 3 vezes 2 vezes 1 é o nosso 3 fatorial. Quer ver? Vamos diminuir. Então, se eu seguir a sequência, ó. Quem seria, então, 2 fatorial? O 2 fatorial seria o 3 fatorial dividido por 3. Abre o 3, 2, 1, dividido por 3, corta 3 com 3 e chegamos em 2 fatorial. De maneira similar, quem seria o 1 fatorial? O 1 fatorial, então, é 2 fatorial por 2, 2 vezes 1, dividido por 2. Corta aqui e chegamos exatamente em 1 fatorial. Conseguiu compreender a ideia? Então, faço o 0 agora. É a mesma situação. Então, veja. Se eu for criar o 0 fatorial a partir desta análise, quando era o 3 fatorial? 4, 2, 3, 1, 2, 0, 1. Então, isso seria 1 fatorial dividido por 1. 1 fatorial é o próprio 1 dividido por 1, ou seja, 0 fatorial dá 1. 0 fatorial dá 1. Guarde esta informação. Por quê? Tu vai trabalhar depois com exercícios que envolvem algo chamado de combinação. E tem uma fórmula que usa fatorial e, muitas vezes, aparece o tal do 0. E daí, vai ficar perdido? Não pode. 0 fatorial vale 1. Quem quiser, dá um print na tela para ter, pelo menos, essa ideia bacana. Uma das ideias de como chegar, tá bom? No 0 fatorial, eu vou apagar aqui, porque a gente vai trabalhar ali com mais detalhes de fatorial. Vamos lá. Então, entendi o significado de fatorial. Agora, só te peço cuidado com o seguinte. Algumas fórmulas vão aparecer, para a gente saber trabalhar com a estrutura algébrica. Olha o que eu coloquei aqui, ó. N fatorial. O que seria N fatorial? Como que eu desenvolvo esse N fatorial? Esse N fatorial, ele vai ser N que multiplica. O que eu fiz aqui em todos? Em todos. Eu comecei pelo próprio cara, então comecei pelo próprio N. E fui descontando uma unidade para multiplicar. Então, N menos 1, que multiplica N menos 2, que multiplica N menos 3. E assim por diante. Professor, vai até onde? Vai até onde for necessário. Tu vai entender isso quando surgir exemplo, tá bom? Porque, na prática, quando tu pegar qualquer material, qualquer teoria, tu vai ver que ele vai indicar sim, vai continuar, 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 continuar. E daí vem 3, 2, 1. Ele vai, teoricamente, acabar no 1. Mas, de verdade, eu não quero que tu guarde isso. Eu quero que tu entenda que quando aparecer alguma letra, alguma situação algébrica, o que na prática a gente vai trabalhar é com esse desenvolvimento. A gente não vai fazer chegar exatamente no 1. A gente vai desenvolvendo até onde for necessário. E fique esperto que pode ser qualquer coisa. Daqui a pouco tu pega um exercício onde aparece N mais 2 fatorial para desenvolver. Tu faz o quê? Começa a partir dele. N mais 2. Tira 1. Vai sobrar quanto? N mais 1. Tira 1. Vai sobrar N. Tira 1. N menos 1. E assim vai. Até onde for necessário. Eu podia passar a aula inteira te dando um milhão de exemplos. Mas não precisa. O importante é tu entender. A partir de onde ele começa é o teu primeiro termo. Começou do N. N. N mais 2. N mais 2. 5, 5. E vai multiplicando sempre por uma unidade a menos. Beleza? Tranquilo? Deu para compreender a ideia. Eu já trabalho com calma aonde isso mais vai aparecer. Só te peço cuidado com alguns detalhes. Não é muito comum uma questão envolver apenas o fatorial. Mas caso isso venha a acontecer, ele vai te induzir em erros que a gente costuma falar. Erros básicos que não podem ser cometidos. Que é o quê? Não dá para fazer conta com os fatoriais. Por exemplo, olha um erro grotesco. 2 fatorial para somar com 3 fatorial. E tu vai dizer que é 5 fatorial. Isto é um absurdo. Está erradíssimo. São coisas diferentes. Professor, por que é diferente? Porque 2 fatorial é um cálculo. 2 fatorial dá 2. Beleza? Mais 3 fatorial dá 6. 2 mais 6. Isso dá 8. Que é diferente de 5 fatorial que deu 120. Então, cuidado, eu não posso somar fatoriais. Se eu não posso somar, não vou poder diminuir. É a mesma coisa. Assim como multiplicar e dividir. Tá bom? Mesma coisa. Vamos lá. 2 fatorial que multiplica 3 fatorial é 6 fatorial. Pelo amor de Deus. Erradíssimo. Não dá para fazer cálculo entre os fatoriais. Porque o símbolo de exclamação, ele já é a tua conta. Então, 2 fatorial já foi desenvolvido. Vale 2. 3 fatorial já foi desenvolvido. Ele vale 6. E isso vai dar 12. Que é totalmente diferente de 6 fatorial. Eu não preciso nem saber o valor do 6 fatorial exato. Mas eu sei que não vai dar 12. Porque 5 fatorial já deu 120. 6 fatorial eu já teria que multiplicar por 6. Se quiser fazer o cálculo aí, tu vai perceber que vai dar 720. E assim por diante. Eu podia te dar um monte de exemplos. Mas eu quero que tu fique esperto com o que eu acabei de falar. Não dá para fazer conta com fatorial. Tu tem que sempre desfazer o fatorial. Olhou para um fatorial qual é o teu objetivo? Desfazer fatorial. Olhou para um fatorial qual é o teu objetivo? Desfazer o fatorial. Ou seja, tu vai tentar desenvolver. E no máximo o que a gente vai fazer é simplificar. Quer ver? Olha o que vai aparecer no quadro agora. Está aqui. 8 fatorial sobre 6 fatorial. O que a gente mais encontra em exercícios que envolvem fatoriais são simplificações onde aparecem frações. Agora, vou simplificar. Professor, dá para dividir tudo por 2. Então, vai sobrar 4 fatorial, 3 fatorial. Erradíssimo. Essa ideia de simplificar é após desenvolver o teu fatorial. Observe. 8 fatorial, a gente sabe que é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo isso dividido por 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, é óbvio que tu não precisa fazer essa multiplicação, porque tem multiplicações tanto em cima quanto embaixo. E a gente pode simplificar. Aqui, 6 por 6, 5 por 5, 4 por 4, 3 por 3, 2 por 2 e 1 por 1. Ou seja, sobrou para a gente apenas 8 vezes 7, que é igual a 56. Beleza? Então, é esse tipo de raciocínio que a gente começa a utilizar. Agora, imagine que apareça isto aqui, ó. 100 fatorial dividido por 99 fatorial. Vamos lá? Mesma coisa aqui ali em cima. Então, vou começar a desenvolver. Se eu for fazer isso no vídeo, tu vai morrer de tédio aí, porque eu vou começar a desenvolver 100, 99, 98, 97. Ou, no mínimo, tu acelera, coloca em velocidade 2 aí, porque ninguém aguenta ficar vendo eu escrever um de número. Por quê? Porque esse é o detalhe do fatorial. O fatorial, na verdade, tem muita gente que pergunta, para que serve o fatorial? Ele, na verdade, é uma simbologia que indica uma conta muito grande, digamos assim. Indica uma sucessiva multiplicação, uma multiplicação de vários números, claro, sempre nessa sequência, começando nele próprio e indo até chegar no 1. Isso é um facilitador, porque existe muito exercício que trabalha com isso de maneira bem grande. Por exemplo, assim, você aparece lá do 100 multiplicando 99, 99, 97, até chegar no 1. Ao invés de escrever 1 por 1, eu simplifico a escrita colocando 100 fatorial. Então, fatorial é um auxílio, tá bom? É só uma simbologia. Agora, perceba o seguinte. Olha o que aconteceu aqui em cima. Se tu parar para pensar comigo aqui, ó. A partir desse ponto aqui, ó, era tudo igual ao que eu tinha lá embaixo. Ou seja, esse cara aqui é um 6 fatorial. Ficou falhado aí para vocês, né? Deixa eu ver a dita cor aqui, ó. Esse cara que eu destaquei aqui, ó, ele é o próprio 6 fatorial, que já era o 6 fatorial aqui embaixo direto. Então, ao invés de escrever inteirinho, esse 6, 5, 4, 3, 2, 1, quando eu percebo que tem alguma coisa que eu já posso simplificar, ah, eu abrevio, olha aqui, ó, 8 vezes 7 vezes direto 6 fatorial para que eu possa cortar com 6 fatorial. Então, olha a sacada aqui embaixo, ó. Eu não vou escrever esse monte de número. 100 vezes 99 e eu paro por aqui. Ao indicar este fatorial aqui a partir de 99, eu sei que ele começou no 100 e vai terminar no 1. Mas por que eu indiquei 99 aqui? Porque aqui embaixo tem também o 99 e olha a maravilha, a gente simplesmente simplifica e 100 fatorial sobre 99 fatorial é apenas o 100. Tá aí a ideia do que tu vai utilizar com maior frequência quando aparecerem fatoriais. deu para compreender a estrutura? Fique esperto que nada muito mais estranho em relação a isso pode aparecer. O máximo, talvez, que apareça são expressões. Vamos ver uma expressãozinha aqui, ó. Você aparece lá, ó. N menos 2 fatorial dividido por N menos 1 fatorial. Vamos simplificar essa expressão? Como é que eu simplifico? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. O 8 era um valor maior do que o 6. Abre o 8 até chegar no 6 para simplificar. O 100 é um valor maior que o 99. Abre o 100 até chegar no 99 para simplificar. Então, aqui é a mesma ideia. Vai pegar o maior fatorial e abrir até chegar no menor. Olha o que muita gente faz. Professor, esse é fácil, ó. Eu entendi a ideia. Pego o N menos 2 e abre. Então, olha aqui, ó. N menos 2 desconta 1. N menos 1 fatorial. Para dividir por N menos 1 fatorial. Cortou, cortou. E a resposta fica N menos 2. Se nesse momento tu não ficou com um ponto de exclamação na tua cabeça agora. Se nesse momento tu pensou, meu Deus, eu acho que eu estou vendo coisa. Tu pensou errado. Olha o exercício de novo. Está certo ou está errado o que eu fiz? Por que eu coloco esse exemplo? Porque eu já vi cair muitas vezes em prova exatamente isso. e o aluno se induz ao erro. Quem que eu devo abrir sempre? Eu sempre abro maior, ó. 8 é maior que 6. 100 é maior do que 99. Agora aqui, vamos pensar o seguinte, ó. N fatorial, se eu começasse a desenvolver, é o N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, que multiplica N menos 3, e assim vai. Quem é maior, então? Quem vem primeiro? Ó, o N menos 1, ele é maior do que o N menos 2. Ou seja, isto aqui, totalmente errado. Muito cuidado, que a prova te induz exatamente a esse erro. Então, olha lá. Vamos fazer de novo aquela expressão. N menos 2 fatorial dividido por N menos 1 fatorial. Quem que é o maior, na verdade, é o N menos 1. Então, N menos 1 desconta 1, N menos 2 fatorial, porque eu sei que ele vai embora. Mas como lá em cima tem o N menos 2 também, a gente para por aqui para poder simplificar. Agora sim, cortou, cortou, e a resposta é 1 sobre N menos 1. muito cuidado com essa sacanagem ali, tá bom? Se tu assistiu e pensou de boa que fácil, cuidado, beleza? Que eu tentei induzir vocês ao erro, coisas que muitas provas fazem. Maravilha? Acho que deu para entender o que é fatorial de um número. Só não esqueça que é sempre fatorial de um número natural, porque de vez em quando o cara vai misturar isso com alguma possível equação. lá como a gente já fez numa exponencial, o cara mete junto um fatorial aleatório, daqui a pouco um logaritmo, primeiro grau, segundo grau, não importa, mas o cara vai colocar alguma coisa, às vezes, induzindo a um fatorial, tu acha uma resposta e tem que tomar cuidado que essa resposta sempre deve ser no número natural, tá bom? Agora, como é tradição já das nossas aulas, fica aí para vocês um desafio para que agora vocês façam uma simplificação. eu quero que tu simplifique isto aqui, eu vou colocar então n menos 2 fatorial mais n menos 1 fatorial, tudo isto aqui sobre n menos 1 fatorial. Agora, só para dar uma pequena complicadinha, eu coloquei uma soma aqui em cima para que vocês possam simplificar. Professor, é fácil, só cortar, cortar, aí já não sei, aí fica com vocês, espero a resposta de vocês aonde mesmo? Lá no Instagram, na Estrada com os Profos. Abraço e até a próxima aula!